Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre um prazer retornarmos ao Centro Espírita Francisco de Assis, a encontrar amigos, agradecemos profundamente o convite e a gentileza do nosso querido Sr. Dorival, sempre tratando a gente com o respeito que ainda não merecemos. Nós estamos, no dia de hoje, pretendendo trazer algumas reflexões acerca da imagem que está projetada. Nós estamos querendo raciocinar algo em torno do Espírito, do perispírito e do corpo físico, essa tríade que somos nós mesmos, enquanto encarnados aqui na Terra. A doutrina espírita vem trazer para todos nós os esclarecimentos de que necessitamos para entender, não só o que somos, mas em nossos mais diversos aspectos e como as coisas se relacionam. Não foi a doutrina espírita que criou o conceito de Espírito. Desde as cavernas, quando se iniciaram os entendimentos, as culturas que foram resultar nas religiões dos homens, sempre se entendeu, desde que adquirimos essa percepção, sempre se entendeu que haveria seres extracorpóreos. André Luiz vai dizer para nós que isso data do fim do Paleolítico, algo em torno de 40, 50 mil anos atrás. Então os Espíritos não são criação da doutrina espírita. Todos nós que temos esse ou aquele traço de religiosidade no nosso dia a dia, acreditamos não só na existência do Espírito, mas também na existência do Espírito num plano diferente do nosso. Somos nós mesmos, os Espíritos. Mas a doutrina espírita vem explicar as coisas, vem definir as coisas, vem colocar as peças do jogo da vida nos seus devidos lugares, para que a gente possa interpretar isso adequadamente. E no livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer para nós na introdução, aliás, a introdução do livro dos Espíritos, precisamos fazer um parêntese. A introdução do livro dos Espíritos, não é uma introdução, nos ensina o grande Cosme Massi, não é uma introdução ao livro dos Espíritos. A introdução que está no livro dos Espíritos, é uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Ele está nos levando ao entendimento, para aprofundarmos o nosso conhecimento no Consolador Prometido. E lá, na introdução do livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer para todos nós, que além do atributo inteligência que nós temos, nós também já temos um atributo senso moral. E isso precisa ser muito bem entendido por todos nós, porque ele impacta diretamente em nossas vidas, enquanto seres imortais. Na questão 23 do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é o Espírito, e os Espíritos vão dizer que nós somos o princípio inteligente do Universo. Ora, esse princípio inteligente do Universo teve um começo. Mas tudo aquilo que tem começo tem fim? Não no sentido exato do termo para os Espíritos. Uma vez criados os Espíritos, a sua consciência vai existir para todo o sempre. Uma das características, um outro atributo do Espírito, é justamente a imortalidade. O que perece é o corpo, que dá ao Espírito a possibilidade de desenvolver-se, até atingir a perfeição. Aprendemos isso com a doutrina espírita. Na imagem refletida, nós temos ali como Espírito, uma certa aparência com uma luz, ou uma chama, um clarãozinho. Isso tem a sua razão de ser. É a nossa interpretação acerca daquilo que esclarece a doutrina espírita e daquilo que consta do Evangelho do Senhor Jesus. Mas isso também está no íntimo do ser humano aqui na Terra. Porque quando nós visualizamos imagens, ou quando criamos imagens, e principalmente as imagens que são pintadas de santos, de Espíritos superiores, nós vamos vê-los com uma luminosidade em torno da cabeça principalmente, ou no entorno do corpo físico. Já era uma noção que tínhamos, de que há uma certa claridade no Espírito, a ponto de criarmos o termo Espírito de Luz. Kardec vai estudar isso com os Espíritos. E ele vai perguntar para os Espíritos, na questão 88 do Livro dos Espíritos, em que consiste a característica enquanto ente, enquanto ser. Porque quando nós pensamos numa cadeira, imediatamente a gente imagina como é uma cadeira, e nos seus mais diversos aspectos ou tipos. Quando nós pensamos num carro, de várias formas, de várias marcas, de várias cores, Kardec quer saber qual é a essência, entre aspas, material do Espírito. E os Espíritos vão dizer que nós não temos um vocabulário apropriado para isso, porque embora ele seja alguma coisa, ele não tem uma consistência, na qual a gente poderia apalpá-lo, ou pegá-lo. Eles vão dizer que os Espíritos, são invisíveis, aos nossos olhos. E Allan Kardec vai perguntar então, para esses Espíritos, nesta pergunta, qual é a característica mais próxima do nosso entendimento. E aí eles vão dizer que nós, Espíritos, poderíamos ser chamados como uma fagulha etérea, como uma chama, como um clarãozinho, que seja, ou seja, luz, um foco de luz, um gerador de luz, querem dizer os Espíritos, porque se é uma flama, se é uma centelha, se é, é um gerador de luz. Para que tenha luz, ele tem que gerar essa luz. Na questão 88A, Kardec pergunta, se esta flama, essa flama, esse clarão, se ela tem cor. E os Espíritos disseram que sim. e a cor deste, deste foco luminoso, segundo os Espíritos, pode ir do escuro, ao brilhante, como um rubi. Então existe uma variação, de cor para os nossos Espíritos, e nós vamos frequentar, um determinado ponto, desta, escala de cores, vamos dizer assim, segundo, na resposta dada pelos Espíritos, segundo a nossa condição moral. Segundo a condição moral. Ou seja, por mais inteligente, que o Espírito se encontre, se ele não tiver moral, a sua luminosidade, será escura, será opaca. Ponto pacífico. Já podemos então, nos referendar, ao Evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é taxativo. Sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Muito simples. Não é tão somente, uma metáfora, com relação a nossa genialidade. Não, não é. Jesus está dizendo, daquilo que nós somos, na essência, segundo nos explicam os Espíritos. Somos luzes. Somos luzes. E é preciso fazer brilhar a nossa luz. Esse é o nosso Espírito. Allan Kardec ainda vai conversar com os Espíritos, acerca de outras características naturais, do ser pensante. E os Espíritos vão falar, que a gente precisa encarnar, para que a gente possa se desenvolver. Para que o Espírito, encarne na Terra, ele não consegue fazê-lo, por si só. Ele precisa, de um intermediário, para vitalizar, a matéria bruta, do planeta. necessariamente, então, esse Espírito, precisa, de algo, que o interligue, ao mundo material. É o perispírito. A figura central, das três figuras, que estão projetadas. O perispírito, vai revelar muitas coisas, para nós outros. Kardec estuda isso, com os Espíritos. E nós, precisamos prestar, muita atenção, porque isso aí, tem tudo a ver, com a nossa Constituição Física, aqui na Terra. Mas voltemos ainda, ao conceito, de Espírito. Ou, do Espírito. André Luiz, vai dizer para nós, na sua monumental obra, pelas mãos abençoadas, de Francisco Cândido Xavier, que tudo aquilo, que nós experimentamos, nas experiências, do dia a dia, onde se envolve, intenção, vontade, vontade, interesse, energia psíquica, onde se envolve, sentimentos e emoções, tudo aquilo, que o Espírito vive, fica armazenado, dentro de si mesmo. Absolutamente tudo. Todas as nossas experiências, desde o nível de consciência, iniciado, até os dias de hoje, tudo aquilo que vivemos, está armazenado no Espírito. Mas alguém poderá dizer, foi Navarro, ou eu mesmo poderia dizer, mas como é que eu posso lembrar, de tudo aquilo que aconteceu comigo, se eu não consigo me lembrar, onde eu pus a chave do carro hoje? São atos falhos, da memória atual. O Espírito, carrega em si, tudo aquilo que ele vivenciou. Absolutamente tudo. E André Luiz, vai dizer que tudo aquilo, que o Espírito viveu, será refletido, no seu corpo perispiritual. Principalmente, nos é de interesse maior, para nosso aprendizado, principalmente, os erros cometidos. Todos os erros cometidos, vão fazer parte do nosso íntimo, enquanto Espíritos, e serão refletidos, no nosso perispírito. Joana de Ângeles, também na monumental, obra de Joana de Ângeles, pelas mãos também abençoadas, de Divaldo Pereira Franco, nós vamos encontrar lá, em O Homem Integral, uma explicação muito interessante. Joana de Ângeles, diz o seguinte, tudo aquilo que nós vivemos, poderíamos interpretar, desse modo, tudo aquilo que vivemos, é como se nós colocássemos, num arquivo do Espírito, imaginemos, o Espírito não é cheio de gavetinhas, cheio de armários, mas ele carrega em si, aquilo que ele vive. Então, Joana de Ângeles vai dizer, que aquilo que nós vivemos, o correspondente, a energia psíquica, emocional, o correspondente, aos sentimentos, são armazenados, dentro do nosso Espírito, isso é uma ilustração. E essas, experiências, diz ela, é como se fossem, pequenos pacotinhos, de energia, e essas energias, vão, viver umas com as outras, esperanças, mas vão, principalmente, e isso acontece, mecanicamente, vamos dizer assim, mas principalmente, aquelas energias, que são fruto, das nossas experiências, serão colocadas, na nossa consciência, e serão, confrontadas, com a lei de Deus, que é onde está escrito, na nossa consciência. Quando Allan Kardec, pergunta para os Espíritos, na questão 621, do livro dos Espíritos, onde está escrita, a lei de Deus, os Espíritos, respondem, que é na consciência, dentro da nossa consciência. Joana de Ângeles, está falando, André Luiz, com outras palavras, que tudo aquilo, que a gente vivencia, é armazenado, lá dentro, se é armazenado, na nossa consciência, consequentemente, vai conviver, com a lei de Deus. E todo desequilíbrio, vai desarranjar, o nosso Espírito, ou seja, todas as ações, negativas, aqui na Terra, haverão de instalar, no nosso Espírito, um pacotinho de energia, em desalinho, com a lei de Deus. Consequentemente, haverá um distúrbio, dentro da nossa consciência, e nós conhecemos bem isso. Ah, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo. É tão importante, nós entendermos isso, porque entendendo, o que acontece, de fato, dá para entender, a resposta dos Espíritos, a questão 614, do livro dos Espíritos. Na questão 614, que abre, a terceira parte, do livro dos Espíritos, que é onde está contido, toda a lei moral, que rege nossas vidas, Kardec, vai perguntar, para os Espíritos, o que se deve entender, por lei natural. Existe uma lei, criada, pela inteligência suprema, causa primária, de todas as coisas, e essa lei, rege as nossas vidas, quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados, aliás, essa lei, é para todo o universo. E os Espíritos, vão responder, para Kardec, que lei natural, é a lei de Deus, única, necessária, para a felicidade, do ser humano. E o ser humano, só se torna infeliz, porque se afasta dela. Então, está explicado, tudo aquilo que a gente faz de errado, é armazenado na consciência, lá está a lei de Deus, há uma confrontação, aquilo que não está adequado, vai fazer pressão, palavras de Joana de Ângeles, vai fazer pressão, no nosso mundo consciente, passando evidentemente, pelo subconsciente, pelo consciente, aflorando, significa dizer, que os erros, que cometemos no passado, vão redundar, num comportamento neurótico, ou psicótico, aqui na terra, segundo a profundidade, dos erros cometidos. E isso tudo, fica armazenado, no Espírito. E é por isso, que nós temos, algumas crises, de identidade, com relação, a culpa, com relação, aos remorsos, aos arrependimentos, porque isso tudo, está dentro de nós. Para fecharmos, essa questão, Joana de Ângeles, vai dizer para nós, que há uma solução, para isso. Para reequilibrar, porque o homem, só é infeliz, porque se afasta a lei de Deus, ele pode voltar, a se equilibrar, diante da lei, no seu mundo íntimo, começando a praticar o bem. Praticando o bem, nós começamos, a eliminar, os focos negativos, que existem, dentro da nossa consciência. Ou como dizia, Pedro Apóstolo, o amor, cobre uma multidão, de pecados. Começamos a ser bons, ou praticar o bem, voluntariamente, aqui na terra, e aí, a gente começa, a corrigir, aqueles fulcros, de energia negativa, que estão pressionando, os nossos espíritos, através do mecanismo, consciencial. Está em nossas mãos, corrigir, as nossas consciências. a casa espírita, como foi feita aqui hoje, chama-nos ao trabalho voluntário. Chama-nos ao trabalho voluntário. Todas as casas espíritas, têm mil oportunidades, sendo oferecidas para nós outros, para o trabalho voluntário. não é benefício para a casa espírita, é benefício para os nossos espíritos. Ser bom, se envolver no voluntariado, é bom para nós. E se ninguém agradece, se ninguém te valoriza, mais pontos positivos para você ainda. Bem, o espírito armazena em si, tudo isso. Vamos então, comentar algo a respeito do perispírito, que vai estar sempre refletindo, o mundo íntimo do espírito. Nós conhecemos, já algumas décadas, aquilo que se, denomina, fotografia de Kirlian. Que é a fotografia do campo, energético do ser humano. Nada mais, nada menos, do que a nossa aura. Nada mais, nada menos, do que o reflexo, no perispírito, da luz emitida pelo espírito. Ela se torna visível, no limiar do perispírito, que quase sempre, está no limiar do corpo físico, embora possa ser expandido. Ou também pode ser, encolhido. Mas no geral, o nosso perispírito, envolve o nosso corpo como um todo, e toda a luz gerada pelo espírito, ao passar pelo limiar do perispírito, vai produzir umas fosforescências, e essa fosforescência, já é possível de ser vista, pela câmara Kirlian, e pelos videntes, que veem a aura da pessoa, ou que veem a coloração em torno da pessoa, isso é um fato comum, até para nós outros, que não somos videntes. eventualmente, a gente pode, se não ver, sentir, porque existem algumas pessoas, que a gente gosta de estar perto. Que vibração gostosa, tem essa pessoa, me sinto tão bem ao lado dela. É uma vibração, muito particular, da pessoa, mas que tem a ver, com as nossas vibrações. Ao mesmo tempo, nós vamos nos encontrar, com outras pessoas, que a gente mal consegue, ficar junto, se não com muito esforço. São as vibrações, vibrações antagônicas, não necessariamente, a pessoa é uma pessoa má. São as vibrações particulares dela, que não batem, com as nossas vibrações particulares. Simples assim. Então, não é uma questão, de espírito inferior, encarnado naquela pessoa, porque mesmo, porque o mais inferior, entre os dois, pode ser a gente mesmo. É uma questão, da mecânica dos fluidos, da mecânica ondulatória. Bem, Allan Kardec, vai estudar, aliás, perispírito, também, não é uma criação, da doutrina espírita. Perispírito, perispírito, tem sido objeto, de estudo, da humanidade, há mais de quatro mil anos, e a doutrina espírita, tem cento e cinquenta e oito anos. Recebeu, os mais diversos nomes, as mais diversas, interpretações. Existe, algo, entre o espírito, que não se vê, e o corpo físico. Allan Kardec, vai propor aos espíritos, três questões, e duas subquestões, no livro dos espíritos. 93, 94, 95. O espírito, no mundo espiritual, anda a nu, não palavras de Kardec, a nossa. ou tem ele, algo que o reveste? Como é que é o espírito, lá no mundo dos espíritos? Ele tem uma cobertura, vamos dizer assim, interpretando a questão 93, do livro dos espíritos. Existe algo, que reveste o espírito. A partir desta pergunta, Allan Kardec, vai determinar, com a nuência, dos espíritos superiores, que há, um nome possível, de ser utilizado, aqui para nós. Ele vai determinar, então, perispírito. Como, faz uma comparação, ainda com as sementes, que tem uma capa, em torno, nós temos um espírito, no entorno do espírito, um corpo, que o recobre, porque nós não temos, possibilidade de vê-lo, enquanto espírito. Isso é coisa, para os espíritos, para os espíritos puros, que não tem mais necessidade, de utilização, de um perispírito, pesado, como o nosso. Allan Kardec, vai perguntar, para os espíritos, de onde tira o espírito, os componentes, que compõem, este corpo físico, nós sabemos, que o nosso corpo, vem dos elementos, da terra, e aí está, a interpretação, de Adão, tendo saído do barro, segundo o Velho Testamento, ele sai, a constituição física, do corpo, de Adão, é uma metáfora, nosso corpo, sai da terra, pois é, no globo, material, que estão, os elementos, que constituem, os nossos corpos, Kardec, quer saber, dos espíritos, de onde, tira o espírito, os elementos, que compõem, o perispírito, e os espíritos, vão dizer, que é, também, da matéria, que constitui, o nosso globo, mas, num outro estado, de vibração, num outro estado, de condição, e que a gente, não consegue ver, habitualmente, mas, quem de nós, nunca experimentou, desde a infância, a visão, de um, espírito, uma sombra, qualquer, quase todos nós, porque é, da nossa natureza, principalmente, no período infantil, principalmente, ainda, até os sete anos de idade, que é, quando a gente, ainda, não completou, a nossa reencarnação, que a nossa reencarnação, vai explicar, Alexandre, em missionário da luz, só se completa, em torno, dos sete anos de idade, na média, quem de nós, já não passou, pela experiência, até mesmo, de sentir, uma proximidade, de um espírito, junto de nós, na verdade, quando se vê, um ser, que a gente, determina, eu vi o espírito, de fulano, não, nós não vimos, o espírito, de fulano, nós vimos, o perispírito, que reveste, o espírito, que quer se mostrar, como fulano, façamos, um exercício, mental, de imaginação, muito simples, nós vamos, citar um nome, de uma figura, conhecida, por todos nós, que faz parte, da história, do povo brasileiro, tiradentes, todo mundo, já visualizou, a figura, de tiradentes, segundo, a viu, nos livros, de história, um homem, magro, alto, cabelo, comprido, barba, comprida, e alguns, de nós, está lembrando, até, daquela, gravata, que ele, estava usando, é a imagem, que está, no nosso íntimo, da figura, de tiradentes, tal, qual, aprendemos, na escola, inclusive, com a corda, no pescoço, a gente, quer deixar, bem claro, que ele, foi enforcar, assim, como a gente, mantém, o Cristo, na cruz, até hoje, nós, preferimos, o sofrimento, mas, tiradentes, desencarnou, há mais, de 200 anos, será, que ele, já não, reencarnou, e se, ele, reencarnou, ele, teve, a mesma, aparência, da outra, existência, consequente, com certeza, com quase, absoluta, certeza, poderemos, dizer, que não, mas, se ele, aparecesse, então, com a sua figura, da última, encarnação, e não, daquela, que nós, conhecemos, como tiradentes, como é, que nós, seria, saberíamos, que seria, tiradentes, não, saberíamos, então, os espíritos, vão dizer, para nós, que é, dos elementos, que compõem, o nosso, perispírito, saindo, da terra, e, que este, corpo, que o espírito, molda ao seu redor, ele, o faz, segundo, a sua vontade, segundo, o seu interesse, segundo, o seu mundo mental, então, a nossa aparência espiritual, tem tudo a ver, com aquilo, que nós somos, enquanto seres inteligentes, enquanto seres psíquicos, enquanto seres, emocionais, e sentimentais, todos, todos nós, assistimos, pelo menos, uma vez, na vida, goste, muito fácil, quando, o mocinho, do filme, desencarna, como é que é, levanta-se, uma cópia, do corpo físico, e assim, os outros, no decorrer do filme, levanta-se, uma cópia, é o perispírito, a refletir, o nosso, modo de ser, no íntimo, os espíritos, vão dizer ainda, que através desse corpo perispiritual, nós nos locomovemos, no mundo dos espíritos, e é através dele, questão 96, 95, perdão, que nós conseguimos, nos elevar, na atmosfera, o que querem dizer, os espíritos, muito simples, o nosso perispírito, sai dos elementos, que constituem, o nosso planeta, se saem dos elementos, daqui é matéria, mesmo numa condição, para o nosso entendimento, de semi-matéria, se é semi-matéria, ainda continua sendo matéria, significa dizer, que tem peso, já pensaram, nas consequências, nosso perispírito, tem um peso, e os espíritos, estão dizendo, na questão 95, que pode, o espírito, elevar-se, na atmosfera, pode, então, desencarnar, e ir lá, para as colônias espirituais, é só, se o nosso perispírito, conseguir flutuar, até lá, se não, nós vamos precisar, de ajuda, dos espíritos, mais felizes, mas, para precisar, de ajuda, todos nós, vamos precisar, mas, para receber ajuda, precisa ter, merecimento, trabalho no bem, mas, o trabalho no bem, nos leva, a distanciarmos, da materialidade, distanciando, da materialidade, a gente, a gente está buscando, uma espiritualidade, consequentemente, o perispírito, fica mais leve, então, já não preciso, da ajuda, de mais ninguém, em tese, quanto, quanto pesa, o nosso perispírito, pesquisas, aqui na terra, que já foram, efetuadas, nesse campo, pesando, pessoas, enquanto, estavam, vivas, ou seja, encarnadas, mas, já, prestes a desencarnar, medindo, as pessoas, enquanto, desencarnavam, havia, uma oscilação, nas balanças, variando, de 25, até 75, gramas, a hora, que a pessoa, desencarnava, e não tem, nada a ver, com o peso, corporal, mas, uma coisa, é fato, desencarnar, emagrece, querem, desencarnar, querem, emagrecer, um pouquinho mais, dá uma desencarnada, é muito séria, essa questão, a gente ri, mas, é muito séria, porque, analisemos, então, o que disse André Luiz, o que disse Joana de Ângeles, toda viciação, tem impacto direto, no perispírito, e, quanto mais materializados, nós formos, no sentido, da nossa, correlação, com a materialidade, mais denso, será o nosso perispírito, e mais entranhado, ele se colocará, diante das moléculas, que compõem o nosso corpo físico, então, a gente precisa, treinar o desencarne, porque, a gente não desencarne, enquanto, o perispírito, estiver preso, a uma única molécula, no nosso corpo físico, e, a gente precisa, prestar muita atenção, no que disse, então, o Senhor Jesus, tudo, o que você ligar, na terra, estará ligado, no céu, e, o que você desligar, na terra, será desligado, no céu, ora, se eu estiver, extremamente ligado, ao meu corpo físico, na terra, e as viciações, que o satisfazem, dificilmente, ao desencarnar, eu conseguirei, não só, sair do corpo físico, mas, se eu conseguir, sair do corpo físico, eu ainda, estarei, vivenciando, por conta do peso, específico, do meu perispírito, vivenciando, a materialidade, ou seja, eu desencarne, e continuo, vivendo, dentro da minha casa, dentro do carro novo, que eu comprei, e não quero largar, para ninguém, eu só não vou, continuar, vivendo, lá no meu mundo, profissional, porque serviço, eu não quero mais, é muito importante, que a gente, entenda isso, quanto mais, a gente se apega, às coisas, inclusive, ao próprio corpo físico, mais complicado, é para o espírito, se desvincular dele, na hora do desencarno, e é por isso, que os espíritos, vão dizer, que muitos de nós, desencarno, e ainda fica preso, ao corpo, assistindo ao próprio funeral, não é sério, é muito sério, nós estamos aprendendo, com a doutrina espírita, então, que é preciso, se espiritualizar, começando a ver, a nossa existência, como espíritos, imortais, porque, as consequências, do que se passa, na consciência, do espírito, são, extrapoladas, para o perispírito, e é, este corpo, perispírito, que vai, moldar, o nosso corpo, físico, André Luiz, em evolução, em dois mundos, vai ensinar, para a gente, que há, mais de um modelo, de processo, reencarnatório, muito, embora, o Senhor Jesus, tenha se referenciado, a Nicodemos, a questão, do retorno, do espírito, ao corpo, dizendo, que o espírito, só, para a vida, onde quer, ninguém, sabe, de onde ele vem, nem, para onde ele vai, Jesus, estava dizendo, evidentemente, que ele, esse espírito, existe, antes da formação, do corpo, e sobrevive, a desagregação, das moléculas, que constituem, o nosso corpo, mas, Jesus, está dizendo, que o espírito, só, para a vida, ou seja, encarna, onde quer, então, há uma vontade, há um interesse, do espírito, sim, evidentemente, quando, esse espírito, tem consciência, da situação, e aí, a gente, pode estudar, a questão 258, e seguintes, no livro dos espíritos, onde fala, que nós, planejamos, a nossa existência, mas, André Luiz, vai dizer, que existem, processos, reencarnatórios, aqui na terra, ainda, onde não há, planejamentos, reencarnatórios, cujo, participante, primeiro, o espírito, tenha, lucidez, para isso, existem, muitas reencarnações, nos níveis, mais primários, dos seres humanos, aqui da terra, ainda, que, obedece, então, somente, uma questão mecânica, nessas condições, onde o espírito, não tem participação, ativa, na formação, do seu processo, reencarnatório, este perispírito, do espírito, que vai voltar à vida, vai moldar o corpo físico, segundo a sua própria natureza, só pela sua própria natureza, Alexandre, voltando ao missionário da luz, vai dizer para André Luiz, que a vibração, do perispírito, que é correspondente, à consciência do espírito, vai atrair, para junto, do útero materno, o espermatozoide, correspondente, às suas características, vibratórias, para dar a ele, a constituição física, correspondente, não é o espermatozoide, mais sadio, que vence a corrida, dos milhões, e milhões, não, não, o que vence, é aquele que tem, uma identidade vibratória, com a característica, principal, do perispírito, do reencarnante, e isso acontece, mecanicamente, Jesus, depois de ter curado, aquele paralítico, no tanque de Betesda, vai dizer, com todas as letras, vê, que agora, você está são, vá, e não, peques mais, para que algo de pior, não te aconteça, Jesus está dizendo, aquilo que André Luiz, vem nos explicar, tudo aquilo, que nós fazemos, está marcado, no nosso perispírito, refletido, do mundo íntimo, do espírito, aquele homem, tinha uma paralisia física, consequência, dos erros, cometidos no passado, Jesus, o liberou, seja de provas, seja de expiações, para que ele, tivesse uma vida, normal, aqui na terra, mas o alertou, você conseguiu, libertar-se, do seu problema, reencarnatório, isso é uma bênção, e cada bênção, nos chama, para mais responsabilidade, ora, tudo aquilo, que o perispírito, traz, então, vai ser repassado, para o corpo físico, não nos esqueçamos, que o amor, cobre uma multidão, de pecados, isso é lei, mas, mecanicamente, é assim que acontece, mas, nós outros, que já temos, experimentado, as fileiras, das religiões, em busca, de uma espiritualidade, em busca, do entendimento, das leis morais, nós, que temos feito, um esforço, por menor que seja, para nos transformarmos, em pessoas melhores, nós, já temos, ao desencarnar, uma condição, de adquirir, um estado, consciencial, diferenciado, a ponto, de depois, de um determinado, período de adaptação, no mundo dos espíritos, participarmos, do nosso planejamento, reencarnatório, consequentemente, não serão, somente, as questões, mecânicas, que vão formar, o nosso corpo físico, ainda, em missionário da luz, nós, vamos encontrar, lá no capítulo 12, uma moça, que está planejando, a sua existência, e ela está pedindo, para os especialistas, em planejamento físico, aqui na terra, ela está pedindo, para que, ele, enfeie, o seu corpo, futuro, olha que, contrassenso, lá no mundo dos espíritos, as mulheres, querem que o corpo físico, fique mais feio, quando reencarna, querem que o corpo, fique mais bonito, não tem sossego, com o cabelo, não tem sossego, com as cirurgias plásticas, não tem sossego, com as ginásticas, com isso e com aquilo, o espírito, pede aquilo, que lhe é mais favorável, para o progresso, naquele caso, a moça dizia o seguinte, olha, eu não quero nascer, muito bonita na terra, isso vai ser um problema, para mim, por conta da minha vaidade, por conta do meu orgulho, simples assim, precisamos refletir nisso, navarro, então quer dizer, que tem que andar desgrenhada, pela vida, de forma nenhuma, o básico é necessário, o básico, o excesso, será sempre prejudicial, em verdade, como o espírito, precisa se modificar, ele precisa se embelezar espiritualmente, quase sempre, a gente não consegue, a gente prefere, embelezar o exterior, achando que com isso, está conseguindo, embelezar o interior, a casa fica arrumada, na aparência, são sepulcros, caiados por fora, mas lá dentro, o espírito, continua sendo o mesmo, é isso que Jesus, quis dizer, e é isso que a doutrina espírita, nos ensina, então o nosso relacionamento, com o corpo, tem a ver, com o perispírito, mas também, com as necessidades espirituais, e aí a gente planeja, o espermatozoide, no caso, em tela, no capítulo 12, de Missionário da Luz, o espírito, Alexandre, vai escolher, segundo o mapa genético, de que a pessoa precisa, o espermatozoide adequado, e aí ele dá um impulsozinho, de energia, aquele espermatozoide, engata uma quinta louca, e chega em primeiro lugar, segundo as necessidades do espírito, simples assim, precisamos entender isso, querem um corpo mais sadio, não mais bonito, mais sadio, aliás, vamos fazer uma perguntazinha, muito básica aqui, Madre Teresa de Calcutá, era uma mulher fisicamente bonita, Chico Xavier, Gandhi, e nós queremos, ser um Adonis, porque tem muitos homens, também correndo atrás, de ficar bonito, sem perceber que não tem jeito, mas insista, precisamos prestar atenção, nessas coisas, mas aí a gente reencarna, ou seja, a gente ganhou, um corpo, na terra, o que isto significa? questão 132, do livro dos espíritos, chegamos lá, no nosso corpinho, para que serve a encarnação? porque que o ser, que é imaterial, se reveste de um corpo, semi-material, e molda um corpo físico, aqui na terra, para que isso? para que o espírito, atinja a perfeição, então nós, precisamos, reencarnar, e reencarnar, para alcançarmos, a nossa destinação final, que é a perfeição, consequentemente, a felicidade suprema, lá no mundo dos espíritos, há toda uma preocupação, para dar para nós, um corpo físico, necessário, as nossas características, e condições, e a gente, ganha então, a oportunidade, de renascer, aqui na terra, renascer na terra, olha, somos mais de 7 bilhões, de encarnados hoje, e poderíamos, a título de ilustração, dizer que no mundo dos espíritos, segundo a gente, pode deduzir, das muitas informações, que vem do plano espiritual, poderíamos deduzir, que há, 20 bilhões, no mundo espiritual, esperando para reencarnar, que fila é essa, e lá não é como aqui, que eu reservo, um lugarzinho na fila, que eu pago, para alguém ficar, ou é um colega, que está lá na posição, deixa eu quebrar o galho, entrar na sua frente, não, não, as coisas funcionam, de uma forma diferente, quando, nos processos, comuns de reencarnação, tem quem fura a fila, sim, isso se dá, muito frequentemente, nas baladas, nas farras, nas festas, onde o descontrole, é total, muitos espíritos, assim como aqueles, que querem fugir, da vida física, através do suicídio, muitos espíritos, querem fugir de lá, por conta do sofrimento, e das perseguições, e das dores que tem lá, eu falo, é melhor eu reencarnar, e aí vão nesses lugares, onde a invigilância, corre solto, e reencarnam, não tem planejamento nenhum, nem para ele, nem para aquele, que recebeu o espírito, aqui na terra, e aí depois, fica perguntando, onde é que será, que eu arrumei esse enrosco, não foi na outra vida, foi aqui na balada, consequência natural, bom, o que é o corpo então, para nós outros? Um templo, segundo Jesus, derribai este templo, e eu reconstituirei em três dias, o corpo físico, qualquer que seja ele, é um templo, para o espírito, portanto ele é sagrado, e precisa ser tratado, como tal, sem excessos, o que é muito difícil, convenhamos, para todos nós, vencer as tendências da matéria, as viciações, que trazemos no espírito, e que são refletidas, pelo perispírito, a esse corpo físico, é muito difícil, mas, existe um atributo no espírito, que se chama vontade, e a questão 909, do livro dos espíritos, vai dizer para nós, que com muito pouco esforço, a gente conseguiria vencer, as nossas viciações, mas, quão poucos de vós, realmente, fazem esforços, dizem os espíritos, o nosso esforço, quase sempre, é da boca para fora, sois deuses, dizia Jesus, podereis fazer, muito mais coisas, do que eu tenho feito, se quiseres, se se prepararem, para isso, queria dizer Jesus, temos um corpo físico, então, aqui na terra, templo do espírito, este corpo, tem um prazo, de validade, estimado, tanto, pode ser encurtado, pelo suicídio, direto ou indireto, quanto, ele pode ser, espichado, no popular, vai depender, da forma, como a gente utiliza, as nossas possibilidades, aqui, a pergunta, então, é, o que temos feito, de nossas vidas, enquanto espíritos, imortais, envergando, uma roupagem, física, aqui na terra, de que forma, temos lidado, com este templo, que ao mesmo tempo, que reflete, o que tem sido, nosso espírito, e nosso perispírito, no mesmo tempo, que isso acontece, ele também, já está, se projetando, para as próximas, reencarnações, pois, que se quer, um veículo físico, em melhores condições, na próxima existência, tem o que cuidar desse, por isso, que a doutrina espírita, vai dizer para nós, lá no evangelho, segundo o espiritismo, cuidar do corpo, e do espírito, nem só um, nem só o outro, é uma necessidade, cuidar do corpo, o que temos feito, então, desses três componentes, que somos, precisamos, refletir sobre isso, para reencarnar, precisa-se de um corpo, nós já temos um, este corpo, vai frequentar, um ambiente, de acordo com as nossas, necessidades espirituais, a começar das pessoas, que estão a nossa volta, como é que estamos, tratando essas pessoas, então, não interessa, só a relação, meu espírito, meu corpo, não, é meu espírito, meu corpo, com os outros corpos, e as outras pessoas, eu preciso trabalhar, para dar uma condição, de bem estar, também para essas outras pessoas, ou seja, eu preciso amá-las, servindo-as, segundo as suas necessidades, segundo as suas, vontades, segundo os seus, entendimentos, na medida das minhas, possibilidades, se quero um corpo, mais saudável, para as outras vidas, preciso cuidar melhor, deste corpo, preciso cuidar melhor, desse perispírito, preciso cuidar melhor, do meu espírito, Jesus, vai dizer então, lá no capítulo 11, do evangelho de São Lucas, a candeia do teu corpo, são os teus olhos, candeia, lampião, lamparino, que ilumina, a candeia do teu corpo, são os teus olhos, se os teus olhos, palavras de Jesus, segundo o evangelista, forem bons, todo o teu corpo, será luminoso, porém, se os teus olhos, forem maus, todo o teu corpo, será tenebroso, não estava dizendo Jesus, aquilo que os espíritos, falam na questão 88, A, do livro dos espíritos, que a natureza, luminosa, do nosso espírito, é do escuro, ao brilhante, Jesus está dizendo, metaforicamente, falando, que aquilo que entra, nas percepções do espírito, e pelo olho físico, é onde a gente mais, tem acesso ao mundo material, a forma, como a gente utiliza, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente, vivencia, experimenta, e isso se dá no mundo íntimo, do espírito, é que vai causar, uma luminescência, do espírito, do perispírito, e do corpo, então Jesus quer dizer, que se nós formos, bons de coração, espíritos de boa vontade, otimistas, alegres, confiantes, se nós formos, produtivos, desinteressados, todo o nosso corpo, será luminoso, quer dizer Jesus, mas, se formos pessimistas, desanimados, críticos, irônicos, se formos, maledicentes, desesperançados, o nosso corpo, será tenebroso, não nos esqueçamos, que nós não enxergamos, a aura das pessoas, naturalmente, mas os espíritos, sim, e ao se aproximar, de mim, o espírito, já vai ver, naturalmente, quais, são as características, da minha luminescência, e vão me identificar, esse navarro, eu conheço, de longa data, e o infeliz, é até palestrante espírito, os espíritos, veem a nossa identidade moral, por aquilo, que é refletido, pelo nosso campo energético, daí, as companhias espirituais, que vamos ter, os espíritos, nos observam, e veem do que se trata, veem quais são, as nossas viciações, pelas falhas, de luminescência, do nosso perispírito, e vão nos tentar, esta luminosidade, do espírito, vai ser traduzida, ao corpo físico, via perispírito, em mais ou menos, saúde, física, em mais ou menos, vitalidade, em mais ou menos, tempo de vida, na terra, e isso, já se sabe, fartamente, na terra, pelas mais diversas, pesquisas médicas, do mundo todo, precisamos prestar atenção, no famoso, vigiai e orai, de Jesus, vigiar o que se passa, no nosso mundo íntimo, isso vai impactar, na nossa saúde física, no nosso tempo de vida, na nossa qualidade de vida, e Jesus, em sequência, ainda vai dizer, vê então, que a luz que há em ti, não sejam trevas, sempre será, a opção pessoal, de cada um, de nós, o evangelho, está aí, a nos, esclarecer, a doutrina espírita, está aí, a nos esclarecer, mas a opção, de colocar em prática, sempre será nossa, por conta, de um dos atributos, mais espetaculares, que nós temos, o livre arbítrio, o poder de escolha, a decisão, de querer ou não, querer algo, Deus, na sua infinita, misericórdia e bondade, vai respeitar, sempre o nosso, livre arbítrio, mas vai também, deixar as coisas acontecerem, segundo as nossas próprias obras, a fim de que a gente, aprenda com o resultado, o que é bom manter e desenvolver, e aquilo que é bom, a gente suprimir, e eliminar, de nossas vidas, não é sem razão, que o espírito, da verdade, vai então, nos encaminhar, nós espíritas, primeiro ao amor, a prática do bem, incessantemente, e segundo, a instrução, para que a gente, se esclareça, não nos esqueçamos disso, e optemos, sempre por Jesus, mas nunca sem Kardec, muitíssimo obrigado a todos, e um grande domingo, para todos nós, muita paz.